Hoje nós temos compreensão de que colaboramos com as células que possuímos, positivamente ou negativamente. É interessante, eu estava aqui acompanhando e eu estava relembrando do Yakult, que o André e a Graziella tanto gostam. Então você fica aquilo na geladeira e aparentemente você coloca num copo alguma coisa e não percebe nada. Mas se você deixar ali fora da geladeira durante um determinado tempo, logicamente vai esquentando aquele líquido. E você vai começando a perceber que ali tem seres vivos. E vai começando a aparecer aqueles seres vivos mexendo ali. E quanto mais vai esquentando, maior é o número de seres vivos que estão ali, que é exatamente o Lactobacil vivo. Então veja, já é a segunda obra que André Luiz cita, que quando nós estamos em fase terminal e algum órgão está totalmente comprometido, E eles são praticamente invadidos por um exército de pequenos animais que vão devorando ainda mais aquele órgão. Então nós precisaríamos compreender a natureza divina para entender que dentro de nós existem bilhões de seres que estão esperando alguma doença, Algum problema para poder então se manifestar como seres vivos dentro de nós. Olha que coisa interessante André. Por isso que é comum, quando por algum motivo desequilibramos o nosso emocional, passamos por uma tensão nervosa, É natural que eu sinta após esse momento, na parte do meu corpo mais fragilizada, Quem tem uma dor de cabeça, quem tem uma úlcera, quem tem uma cólica, cada um apontando os problemas físicos, É muito comum que nessa região agrave a minha dor, venha uma dor mais forte. Então hoje nós compreendemos que o nosso corpo, ele não comanda a mente, é a mente quem comanda o corpo. Não adianta eu ter um corpo saudável, atleta, sendo que a minha mente é totalmente desequilibrada. Há muito tempo, há muitos milênios já é conhecido no oriente, mente sã, corpo sã. Tendo uma mente equilibrada com o pensamento, com a calma que ela nos exige, Lembrando que o que está em conta aqui não é a saúde do próximo, não é o bem estar do próximo, é a minha própria saúde. Todas as pessoas que vêm e passam pela experiência do câncer, é uma lei carmática? Não. Tem pessoas que desenvolveram o câncer, a gastrite, a úlcera, a cólica, a dor de cabeça, problemas nos mais variados partes do nosso corpo, pela forma que lhe dão no dia a dia. Isso não é o espiritismo falando. Isso já é a ciência que na atualidade comprova o que André Luiz está nos falando na década de 1950. Isso daqui para a ciência da época era uma revelação. Hoje já é algo compreendido, aceito e difundido. Dois pontos importantes que eu gostaria de realçar para nós não perdermos essa colocação que André Luiz nos traz. O primeiro é que em um determinado momento da leitura ele diz que quando entrou naquele pavilhão com aquele monte de pessoas que estavam ali deitados na condição de indigentes, os encarnados, mas também percebeu que havia alguns espíritos trabalhando na seaga do bem. Então veja que nós não somos, nos momentos das dores, de uma certa forma abandonados. Nós temos auxílio. E o segundo ponto que me chamou a atenção é que André Luiz faz questão de citar a tranquilidade de Léo. Ele estava muito calmo, ele estava muito sereno, ele estava preparado para aquele momento. E nós sabemos que isso ajuda e muito no desenlace, ou seja, na separação do corpo e do espírito. E o segundo ponto que eu falo, ele estava muito especial para o corpo. Então vamos a falar. Nós temos o corpo que dizem amores de tal forma.